Se você pensa que eu sou seu Está enganada, pode crer Tirei você do meu caminho Já consegui lhe esquecer Vou pedir mais uma vez Me deixe livre, por favor Já cansei de ser escravo Escravo desse seu amor Não adianta insistir pra ficar Que não dá Porque já tenho outra em seu lugar Não adianta insistir pra ficar Que não dá Porque já tenho outra em seu lugar Só resta agora recordações Daquele nosso antigo amor Que por incrível que pareça Tão de repente acabou Vou pedir mais uma vez Me deixe livre, por favor Já cansei de ser escravo Escravo desse seu amor Não adianta insistir pra ficar Que não dá Porque já tenho outra em seu lugar Não adianta insistir pra ficar Que não dá Que não dá Porque já tenho outra em seu lugar Não adianta insistir pra ficar Não adianta insistir pra ficar